Tarouba Esporte está de volta para informar que o prefeito de Londrina, Alexandre Quiref, ele deu uma canetada muito importante para o esporte londrinense, isso que deve mudar o rumo do esporte londrinense nos próximos anos, se tudo correr como a prefeitura quer. Por que é que eu estou falando isso? Porque o prefeito de Londrina, Alexandre Quiref, ele sancionou a lei que permite a concessão do estádio do café até a iniciativa privada por um período determinado. Quem tem mais detalhes, quem foi agora de manhã lá no estádio do café e levou um papo com o presidente da Funda Fundo, levou um papo não, fez uma entrevista, né? Vamos ser mais formal até porque o caráter é muito importante, mas quem esteve lá com o presidente da Fundação de Esportes de Londrina foi o repórter cinematográfico Valdemar Louredo e também a repórter Larissa Trevisan. O prazo da concessão é de 10 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. A prefeitura está elaborando o termo de referência e ainda não estipulou valores, mas o edital deve ser publicado em 30 dias. A ideia é que a empresa vencedora assuma o estádio já no segundo semestre. Esses trâmites aí, acredito eu assim, vamos colocar aqui, de dois a quatro meses, acredito que a gente já tenha, dois meses nós já tenhamos a licitação aberta, espero, né? E mais aí uns 12 meses, vamos saber se já foi resolvida a parte documental e se também houve um interessado. A prefeitura optou pela concessão de uso porque só no ano passado gastou mais de um milhão de reais na manutenção do estádio, que segundo eles, traz mais prejuízo do que lucro aos cofres públicos. Para entregar o café em dia ao concessionário que assumir, as melhorias este ano já começaram e o valor deve ultrapassar um milhão e duzentos mil reais. Só na troca da cobertura serão quatrocentos e quarenta mil. O anel superior será recapeado a um custo de trezentos e trinta mil reais. Os vestiários já estão sendo reformados e também está prevista a pintura do estádio. Chega um ponto com o esporte para administrar um espaço desse via serviços municipais que o trâmite às vezes é muito demorado, né? A parte de transparência, a parte estrutural, né? Para você administrar isso fica meio difícil. Nem tudo vai ficar pronto a tempo da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Até lá, a Fundação de Esportes quer resolver o problema das cadeiras. Das cinco mil quinhentas e cinquenta e cinco cativas, apenas mil e duzentos proprietários estão em dia com o pagamento e eles terão o direito assegurado. Nós tínhamos uma parte de baixo que era numerada aqui hoje. Vocês perceberam que tem as cadeiras ali nesse recadastramento e nessa nova licitação desses espaços. A gente espera recadastrar e não ter cinco mil, ter sete mil e quinhentas cadeiras cativas. Mas quem tem deve ser mantido. E dá oportunidade para mais gente ter, porque é uma fórmula de licitação. É, o curioso da reportagem é que a gente vê a Prefeitura se mexendo para uma situação importante, mas eu fico com uma dúvida particularmente na minha cabeça. Será que o Estádio do Café dava prejuízo também em outras gestões ou é somente agora que o Estádio do Café está dando prejuízo, né? É uma questão que a gente vai abordar com certeza na sequência do ano e a gente também vai mostrar para você algumas imagens que não foram veiculadas nessa reportagem, mas são medidas de segurança, são reivindicações de autoridades para que o estádio tenha uma liberação de certificados de segurança e tudo mais, como por exemplo no placar eletrônico. Ao longo da semana a gente mostra para você quais são essas modificações, até porque o Londrina estreia, como disse a Larissa Trevisan, no Campeonato Brasileiro da Série B no mês de maio e está perto. Está muito pertinho, tem pouco mais de um mês e meio para que a situação seja regularizada. O lado, o ponto positivo também foi o gramado, né? Está bem verdinho, logo, logo deve estar pronto aí para a bola rolar no gramado do Estádio do Café.